Esse arranjo maravilhoso para receber essa querida farmacêutica Lissa Cavalcante. Bom dia, meu amor. Bom dia. Obrigada pelo convite. É sempre relevante estar aqui com você falando de temas tão importantes, né? É isso. A gente precisa chamar a atenção da população em relação à automedicação. Gente, olha, de acordo com uma pesquisa da Datafolha, mais de 70% dos brasileiros fazem uso da automedicação. Ou seja, tomam remédio por conta própria. Claro que estamos aí, quando nós estamos doentes, o que a gente mais quer é se livrar dos sintomas. Por isso, muita gente faz uso de remédios sem ir ao hospital, sem ir a uma consulta médica, mas isso, na verdade, é muito perigoso, né, Lissa? É, é perigoso porque a gente se autodiagnostica, né? E esse diagnóstico nem sempre é o correto. E aí a gente retarda o tratamento correto, retarda as chances de se recuperar, de tomar os medicamentos adequados. E a automedicação é eu achar que tenho algum sintoma, alguma coisa, e ir até uma farmácia, na internet, até mesmo as vendas de medicamentos na internet, de forma, assim, discriminadas, proporciona essa automedicação com facilidade. E aí eu trato algo que eu não tenho. E o que, a doença que eu tenho, os sintomas que eu realmente tenho, eles são deixados de lado. E aí quanto mais tarde a gente trata essa doença, essa patologia, mais difícil fica a recuperação dela. Com certeza. E sem falar que automedicação, ela prejudica a família inteira, porque você começa a construir hábitos na tua casa, por exemplo, nós costumamos ali, termos nas nossas casas, aquela farmacinha, que eu acho que isso aí faz parte, é cultural da gente, né, Lissa? Esse negócio de ter farmacia em casa e ter vários medicamentos, gente, isso aí, na verdade, é um perigo, tá? Eu digo muito assim, que a gente acaba tendo uma farmacia em casa, tem todo tipo de medicamento, sai comprando anti-inflamatório, antibiótico, sai comprando um monte de remédio, e aí leva um monte de medicação, aí alguém da família ali sentiu um sintoma, a criança, o pai, a mãe, a avó, o tio, a tia, tal, aí eu tô sentindo isso, aí eu tô sentindo aquilo, aí eu tô sentindo aquilo. Aí você vai lá na tua farmacinha, vai lá e começa a procurar os remédios, você vai lá na bula, não, isso aqui vai dar certo, toma. Aí a pessoa, mas eu tomo como? Eu já tomei um, ah, você toma de 8 em 8 horas, você toma de 12 em 12 horas, toma porque é bom, ou outras vezes a gente vê um amigo tomando, a gente tem os mesmos sintônomos, uma amiga, ou às vezes até mesmo na internet, gente, isso é tão perigoso, mas tão perigoso que vocês não têm noção desse perigo que a gente corre. É, é muito perigoso, primeiro, porque cada indivíduo, ele responde de uma forma a um determinado tratamento, nós somos únicos, e a nossa fisiologia, o nosso organismo, também responde de forma diferente. Então, as reações adversas que podem acontecer com a automedicação, pra mim, é completamente diferente das suas, da minha mãe, do meu pai. Então, a reação adversa é um dos perigos da automedicação, a interação medicamentosa que ocorre entre as moléculas químicas, que a gente sabe, que um medicamento é uma molécula química, que entra no nosso organismo e mimetiza uma ação fisiológica. Então, existem interações medicamentosas entre essas moléculas químicas, que potencializam essas reações adversas, ou potencializam o efeito, enfim, efeitos colaterais, então, são os riscos da automedicação. Inclusive, efeitos colaterais que possam vir junto a esse medicamento, e que precisam ser falados ali para o seu médico ou pra sua médica, né? Eu, por exemplo, recentemente, eu tive uma gripe mal curada, e aí acabou virando uma bronquite, e eu tive que fazer uso de antibiótico e de corticoide, e o que aconteceu? Aconteceu, esses medicamentos que eu tomei não estavam me fazendo bem, por quê? Porque estava apresentando sintomas, então, na mesma hora que eu comecei a sentir que eu estava com essas dificuldades, eu já entrei logo em contato com o médico, e olha que não foi nenhuma automedicação, foi um remédio prescrito pelo médico, então é uma coisa que pode acontecer. Prescrito e supervisionado. Um tratamento supervisionado por um profissional adequado, e você teve uma reação, seu organismo não respondeu da forma que o médico esperava. Só que ele tem o conhecimento teórico e prático para modular. Inclusive, dizer o que é que eu... Exato. Modular essa reação que você está sentindo. Carla, então toma medicamento X, Y, Z. É um efeito esperado, é uma reação adversa. Agora, quando você faz isso sem um monitoramento, sem um acompanhamento de um profissional adequado, então você está sujeito até essas reações, e essas reações ser mais grave do que a própria doença que você está sentindo. Sim, é isso que eu estava... Eu estava, meu Deus, eu estou com mais... Eu adoeci mais do que com a própria doença que eu estava sentindo. Então, mas eu tinha ali um acompanhamento, e aí eu vi realmente o perigo, que é o risco que a gente corre em tomar uma automedicação, ou mesmo estar tomando uma medicação, porque todo medicamento ali que você está tomando, Ulissa, ele tem que ser muito bem colocado para a pessoa. A pessoa tem que fazer realmente, saber se aquele uso daquele medicamento é adequado para ela. Exato. Assim, eu como farmacêutica, toda vez que eu vou tratar a minha família, os meus filhos, eu procuro o profissional adequado para acompanhar esse tratamento, né? Porque, assim, apesar de eu conhecer todas as interações medicamentosas, quando o meu filho vai tomar um antibiótico, eu estudo sobre ele, sobre os riscos. Como farmacêutica, eu entendo da farmacologia, só que os sintomas clínicos, eles estão associados ao médico. Então, sempre que eu vou dar algum medicamento para o meu filho, eu consulto o profissional habilitado para prescrever. Tem aquele ditadozinho, né, Carla? Casa de ferreiro, espeto de pau. Então, eu estudo muito. E aí, Ulissa, mas tu é farmacêutica, por que tu não indica o medicamento para o teu filho? Não, porque existe um médico, um profissional habilitado a prescrever. E, assim, quando a gente trata alguém mais próximo, a gente que é da especialidade, a gente nunca se sente seguro o suficiente, né, para estar indicando. Então, como farmacêutica, eu tenho esse cuidado na minha casa. Isso. Meu esposo, Ulissa, o que é que eu tomo? Estou com dor de cabeça, meu amor? Vá no médico, porque... Ele que vai saber tratar. Agora, com relação ao remédio, como aí já é outro assunto, né? Ulissa, há também a possibilidade da pessoa desenvolver uma certa resistência aos medicamentos? Sim. O nosso organismo, ele é muito inteligente. É uma máquina muito inteligente que ela vai se adaptando àquelas modulações que a gente está oferecendo para ela. Então, constantemente, a gente é necessário, quando a gente trabalha com medicamentos individualizados, individualizados, terapias hormonais, é necessário aumentar a dosagem do hormônio, é necessário fazer os ajustes adequados. Por quê? Porque o nosso organismo, ele vai adquirindo essa inteligência natural, essa modulação, para, digamos assim, se tornar resistente à dosagem do medicamento. E quando a gente fala em resistência, é muito importante a gente falar dos antibióticos, né? Porque a automedicação com antibiótico me preocupa muito. Eu não dou antibiótico, eu não aconselho ninguém próximo a mim tomar antibiótico sem um acompanhamento e sem um diagnóstico fechado de um médico. Verdade. Por quê? Porque a resistência bacteriana, ela é um problema na saúde pública muito grave. As infecções que ocorrem nos hospitais, ela está muito interligada às resistências das bactérias. Das bactérias. As bactérias ficam tão resistentes a uma determinada molécula, uma determinada substância química, que aquele antibiótico, ele já não responde mais. Não responde. Então, a gente vai gastando munições, né? Com munições erradas. E aí as nossas bactérias vão se tornando resistentes e cada vez fica mais difícil tratar uma infecção bacteriana, viral, enfim. E aquilo que a gente estava falando bem no início do programa com a doutora Glenda, que é geriatra, prevenir é sempre a melhor solução, né? Chegou algumas perguntas aqui para a Alissa. A gente vai deixar para uma próxima entrevista, que inclusive tem muita gente perguntando sobre os remédios manipulados. E a Alissa, inclusive, ela tem uma farmácia de remédios, faz a medicação, a farmaformula, e aí a gente vai trazer você para responder essas outras perguntas sobre remédios manipulados. Quando há necessidade de indicação e como é feito esses manipulados e tudo. Inclusive, você falou de fórmulas. Então, assim, hoje a gente tem aí reposição hormonal. A gente já pode aproveitar também para fazer reposição hormonal. Enfim, a Alissa vai vir de novo aqui para falar sobre esse assunto, porque tem muita pergunta sobre isso, tá bom? Tá bom. Muito obrigada pelo convite. Sempre é muito bom estar aqui com vocês. E sempre é muito bom tê-la aqui com a gente também, através dos seus conhecimentos. Gente, o programa de hoje está ficando por aqui. Lembrando que hoje à noite, a partir das 21h30, não esquece, a gente se encontra no Canal Saúde. Beijo, tchau. Tchau.